O nosso DNA é arquitetura, decoração e construção. Agora a gente assume o estúdio 2202 em reta final. Hoje vocês vão ver uma parte do revestimento sendo aplicado. Uma obra sem sujeira, uma obra com reaproveitamento, uma obra sustentável. Numa retrospectiva rápida, cinco capítulos já mostraram a necessidade das visitas técnicas, da interação da arquiteta Luciana Valadares com a PWA empreiteira. Wesley, muito habilidoso, conduz com maestria em parceria com essa arquiteta essa obra de 56 metros quadrados. O estúdio 2202 vem, nos capítulos anteriores, fazendo reaproveitamento de imobiliário da Florencia numa atitude super sustentável. Acondicionado, elétrica, drywall, iluminação, fechamento de varandas, papel de parede, superfícies sinterizadas numa grande marca internacional. Esses são alguns momentos que vivem esse reality. O reality do estúdio 2202 em reta final. Olha, vivenciar essa obra, para mim, foi realmente um reality. A gente que acompanhou, step by step, alguns momentos, é interessante ver a iluminação, o gesso e o drywall, que fez a iluminação já ter um recorte no forro. Agora está entrando o pintor. Pessoal, como vocês podem observar também, a pintura já se iniciou, o teto de drywall está sendo amassado, paredes estão sendo corrigidas, para poder cumprir o cronograma, cumprir o prazo. Já está na fase do acabamento. A gente vê o fechamento da varanda, ou, como diz o Ronaldo Prado da Destaque Vidros, em vidraçamento de sacada. Olha que legal! Isso otimiza a iluminação, traz ventilação, já está super adiantado. E a arquiteta Luciana Valadares vai até Taubaté, na Reveste Home, uma boutique de revestimento, para definir os revestimentos da Vila Gressa que ela vai usar, preocupada com o prazo e checar o que tinha em pronta entrega. A gente também está acompanhando a finalização da obra do banheiro. Fizemos a instalação de piso sobre piso e revestimento no banheiro. Aproveitando para fazer essa instalação, ela ajuda a não gerar tanto entulho assim na obra, ajudando a cumprir o cronograma da obra também, porque, sendo assim, é uma aplicação um pouco mais rápida, não estraga a impermeabilização original do prédio também, é um ponto positivo. Fizemos a execução desse serviço, creio que ficou muito bom, ficou um acabamento perfeito. A gente espera as próximas etapas, provavelmente, do mobiliário planejado, da Florenci. Enfim, que venha mais o Estúdio 2202. E a gente está aqui, acompanhando de perto.